Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Stephanie, essa é a Hazel e esse é o Gorky e hoje nós vamos falar quais são as razões pra você não ter um pastor alemão. A verdade aqui, pra resumir a história, pastores alemães não tem defeitos. O vídeo acabou, já deixa seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. Ai, quem me dera se fosse tão simples assim, não é mesmo? Mas eu mantenho o que eu falei, eles realmente não tem defeitos. Eles são cães perfeitos, as características físicas, mentais, é um cão equilibrado, inteligente, dócil, protetor, fantástico. Só que existem razões pra uma pessoa não ter um pastor alemão que nada tem a ver com a raça, e sim com o próprio ser humano, tá? E é sobre isso que nós vamos falar hoje nesse vídeo. Fica até o fim, porque vai ser bem completa, sabe? Vamos lá! Tudo que eu vou falar aqui vai englobar, na verdade, três razões. Que é tempo, paciência, recurso. Se você não tem tempo, um pastor alemão não é o cão ideal pra você. Se você não tem tempo, ter um pastor alemão em apartamento é 10 mil vezes pior. Porque num apartamento, pra você ter um pastor alemão equilibrado, com todas as suas necessidades físicas e psicológicas em dia, você vai precisar fazer atividades físicas com esse pastor alemão, que envolvem caminhadas e passeios. E quando eu digo passeios, eu não tô falando descer pra fazer xixi e cocô 5 minutinhos ali. É muito mais do que isso. É caminhada, é treinamento, soltar de repente numa quadrinha, né? Se você não tem confiança pra fazer um retriever. Essa é a primeira coisa. Agora, se você é uma pessoa que viaja muito, e não tá disposto a gastar com hotel pra cachorro, talvez o pastor alemão não seja um cão pra você. Por quê? O pastor alemão é um cão que fica muito bem em hotéis pra cães, desde cedo que eu estou acostumado, né? Socializar, tá com outros cães e tá em outros ambientes com pessoas. Então, esses hotéis pra cachorro que existem hoje, mais humanizados, onde o cachorro vai ter atividade, socialização, aula de natação, como se fossem umas férias também pro cachorro, vão ser fantásticos pro animal. Agora, se você é uma pessoa que vai viajar muito, e não quer disponibilizar recursos pra o seu pastor alemão ficar num bom hotel, talvez o pastor alemão não seja um cão pra você, tá? Porque é muito difícil você deixar o seu pastor alemão na casa da sua tia, na casa do teu amigo, porque é um cão com necessidades específicas, tá? Uma pessoa que não tá acostumada a passear com cachorro, passear com um pastor alemão, pode ser algo muito desafiador. E eu não aconselho. Eu não falo só a questão de viajar e deixar num hotel, tá? Tem as vacinações, que são anuais, o custo de vacinação. Então, alimentação pra um cão de grande porte, uma boa alimentação, seja você escolher por ração, ou seja alimentação natural. Pra cães que comem muito durante o dia, que tem uma necessidade de proteína e de calorias maior, você vai gastar consideravelmente com uma boa alimentação. Isso, inclusive, eu falo que nem é gasto, porque é o investimento em saúde que você faz. Isso que você tá gastando com o seu pastor alemão com alimentação mensalmente, é deixar de gastar com cuidados de saúde mais pra frente, né? Então, isso aí entra aí na nossa questão de recursos. Vacinação, anual, alimentação, proteção contra o público, rapato, uso dos serestos por ano, pra cada um dos cães que estão aqui. Então, e cada sereste, pra vocês terem noção, custa aí em média 190 reais. Então, só fazer as contas. Você precisa gastar com o pastor alemão pra tê-lo nas suas melhores condições físicas e psicológicas, tá? Isso é fato. Então, se você tá numa fase na sua vida que você não pode priorizar um gasto com o cachorro, o pastor alemão não é o cão pra você. Se você não tem paciência pra treinar, você quer um cachorro já que seja praticamente pronto, um cão de companhia, por exemplo, como um shih tzu, tem um shih tzu, não tem um pastor alemão. Por quê? O pastor alemão é um cão inteligente, tá? Ele é um cão que foi feito para trabalhar, tá? Lá dentro dele é essa vontade de trabalhar. Então, se você tem um pastor alemão e você não quer treinar e ser pastor alemão, é muito triste porque eles precisam disso pra ter uma boa qualidade de vida, tá? O estímulo mental. Então, se você for ter um pastor alemão pra humanizar 100% do tempo, pra tratar como bebê, pra carregar no colo, pra não dar atividade física, é melhor você ter um shih tzu, é melhor você ter um cão que seja exclusivamente de companhia, porque até mesmo cães pequenos, alguns têm trabalho, tá? Como, por exemplo, o grupo dos terriers, que tem o pitbull terrier, também tem, pra vocês terem noção, o Yorkshire terrier. Então, tudo isso, gente, é muito importante você levar em consideração. Se você é uma pessoa hoje, tá? Isso não é uma crítica, que não pode disponibilizar recursos financeiros, que não pode disponibilizar tempo, não vai ter paciência pra treinar o seu pastor alemão, ensinar comandos, ensinar reforço positivo, ensinar o vem, o fica, o senta, o deita e o solta, é melhor você não ter um pastor alemão. Tá? Isso é muito simples. Agora, eles em si, são perfeitos mesmo. É uma raça que eu não tenho defeito pra colocar. Se você socializar eles, ou se associar a vez com outros cães, se você colocar eles pra socializar com pessoas diferentes desde cedo, eles vão socializar com pessoas sem perder a sua identidade de guarda. Eles vão sempre ser naturalmente protetores. Se você ensinar o seu pastor alemão que ser um cão de guarda, vai pro treinamento, provavelmente ele vai ser um excelente cão de guarda. Tá? Se você fizer os comandos com ele, ensinar truques, provavelmente ele vai aprender rápido. O pastor alemão vai aprender as coisas com três repetições. É algo fantástico. Mas, pra tudo isso, você precisa se dedicar. Concordo? Então, você precisa priorizar isso na sua vida. Se você decidir ter um pastor alemão numa casa, e você fala assim, eu não preciso estar em casa o dia inteiro, meu cachorro fica lá guardando espaço. Tem meu filho, de repente, tem outras pessoas. Ok, tá? Mas em apartamento, não tem essa trégua. Tá bom? O seu pastor alemão não vai se exercitar sozinho. Ele precisa, sim, de atividade. Pelo menos uma hora de atividade física por dia. Tá? Isso não sou eu que estou falando. Essa é a recomendação veterinária. Agora, qual a sua opinião? Você concorda comigo que o pastor alemão não tem defeito? E o que você acha que, pras pessoas, não seria o adequado pra ter um pastor alemão? E que pessoas não seriam bons tutores de pastor alemão? Escreve aqui nos comentários pra gente. Vamos enriquecer esse vídeo com mais informação, tá bom? Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para mais vidas selvagem na cidade. Siga a gente no Instagram, é arroba oolficonooficial e também siga a gente no TikTok, é arroba oolficonoobrasil. Tá bom? Muito obrigada. Um beijo pra todos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.